Meus amados irmãos, explosão na internet, o menino de vó vai deixar a vovó Crentes louvando e cantando hinos inspirado na Ubanda Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito de um hit Acredito que pode ser um hit do Carnaval 2024 O menino de vó vai deixar vovó E tem muitos crentes cantando essa música, certo? Mas aliás, essa música, ela é da Ubanda, ela é do Axé, ela é do Candomblé Eu quero explicar isso aqui nesse vídeo Meus amados irmãos, tem circulado pelas redes sociais essa música E muitos crentes estão cantando, certo? De vez está louvando ao Senhor, estão cantando estas músicas, essa música E eu gostaria, meus amados irmãos, de falar a respeito desse assunto Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet Presta atenção Meus amados irmãos, sabem que eu mais vejo pessoas pedindo a Deus uma oportunidade para mudar de vida Oportunidades de empregos que só ficam de braços cruzados Entendam, para o ano de 2024 ser prósperos, vocês precisam agir Não existe colheita sem plantio Por isso quero fazer o convite Se você quer trabalhar em casa nas suas horas vagas E ganhar de 300 a mil reais Você vai clicar aí no primeiro link que está fixado nos comentários E vai falar com o meu amigo Tom Dimas Ele está te esperando aí no WhatsApp Para te explicar passo a passo Veja isso Você que acompanha o canal Jesus Cristo Força Alfa Do meu grande amigo, o irmão Saulo Ataíde Saulo, um beijo no seu coração, meu irmão Eu amo a sua vida, viu? Seguinte, eu tenho um recado para você Você saber que você pode trabalhar da sua casa E ganhar dinheiro nos seus horários livres Eu estou falando sério Você pode receber 300, 500, até mesmo mil reais trabalhando em casa Você só precisa ter um celular conectado com a internet Até de 30 a 40 minutos livres do seu dia Se você não me conhece a paz O meu nome é Tom Dimas 2 e preste muito bem atenção Para essa oportunidade de ouro Para você começar 2024 com dinheiro no bolso Bom, é o seguinte Você tem interesse em trabalhar de casa e fazer uma renda extra? Você vai fazer o seguinte Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo Porque você vai me chamar no meu WhatsApp Lá no meu WhatsApp, além de eu te explicar tudo como funciona Eu vou abençoar a tua vida com um minicurso de 4 aulas Esse minicurso é de graça, tá bom? E nele você vai entender como você pode começar hoje a ganhar dinheiro Ok? Esse dinheiro é 100% honesto e 100% seguro Não tem nada a ver com golpe, pirâmide, apostas Não tem nada a ver com algo que vale prejudicar É tanto que, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias Por estar ganhando dinheiro Agora, a oportunidade é sua Clica no primeiro link do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Que eu vou te passar mais informações Tamo junto Bem pessoal, não perca essa oportunidade E você que quer ganhar uma renda extra Clique no link aí que está fixado nos comentários, tá? Se o link não aparecer, comente aí nos comentários Eu quero Que eu vou falar com você no chat, certo? Vou falar com você aí no message, tá? Então comente aí Eu quero Se o link não aparecer pra você fixado aí nos comentários no vídeo, tá? Então vamos lá Bem, meus amados irmãos, sem mais delongas Vamos lá Eu vou estar mostrando aqui uma pequena entrevista da compositora desta música Certo? Ela é mãe de santo, tá? O nome dela aqui Ela é conhecida como Ela é conhecida como Mãe Ninha Nininha de Oiar Certo? Ela vai dar uma entrevista E eu vou estar falando em cima dessa entrevista dela Tá bom, pessoal? Agora, antes de fazer isso Peço a vocês que compartilhem Não deixem cair o vídeo no esquecimento Vamos lá Preste atenção nesse vídeo aqui Mãe Ninha de Oiar Compositora da música Ô Menino de Oiar Sua bênção, meu avô Eu já pensou, meu neto Conta um pouco aí Como é que surgiu A composição, a música Bem, meu netinho Começou tudo Para um neto E para os netos Foi aparecendo mais neto Mas esse foi o primeiro neto Minha filha vinha lá pra casa Passar o final de semana com esse neto Quando era na segunda-feira Eu ia embora com esse neto Que era o filho dela e meu neto Um dos primeiros E eu ficava assim Como eu sou mestre de corpo Sempre filhinha de música Eu disse, eu vou fazer uma música Para cantar quando meu neto fosse embora Que é aquela A canção da saudade, né? Do amor, né? A ficar O mal ele saía de casa Ela estava me acabando de saudar E quando surgiu a música Já surgiu letra Com melodia Ou primeiramente Com a melodia E isso A melodia veio primeiro, viu? Sou de decorrer Colocando as letras Direitinho Amarrando Rimando Isso O que ano, mãe? Ah, meu filho tem uns 15 anos Meu neto agora já está Com 18 anos 18 anos Já tem 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 Então Desmistificando Logo E dando uma porrada santa Nos fazedores de contenda da internet Essa canção Original Ela não tem nada a ver Com a doutrina do candomblé Com a doutrina da Umbanda Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com cânticos espirituais De jeito nenhum, meu filho Eu ia fazer Tirar uma música do candomblé Da Jurema Da Umbanda Para cantar para o meu neto E sentindo fazer isso Nenhuma Eu seria Dessa música Diretamente Para o meu neto As vovores De qualquer parte do mundo De qualquer doutrina De qualquer etnia Que se sintam Com saudade dos seus netos Quando eles forem partir Para a casa deles Essas vovores Podem cantar essa canção Para os meus Com certeza É uma canção Que foi até minada Uma canção de minada De amor De saudade Eu vou aproveitar essa oportunidade Vou colocar um pimentinho nisso Sim Ainda que fosse Uma canção criada Dentro de um terreiro Ainda que fosse uma canção Criada dentro de um centro Sim De um plano Digam não A toda e qualquer postura De intolerância religiosa Com certeza Ainda que fosse É Ainda que fosse Mas não Bem meus amados irmãos Vocês viram aí Certo Que de origem Ela mostra realmente Que é uma mãe de santos Mas você vê aí Que a música Que ela fez Que ela compôs Não tem nada a ver Com os orixás Não tem nada a ver Com uma albanda Simplesmente foi uma música Que ela compôs Certo Para o neto dela E o interessante É que ela deixa Uma Uma questão Muito importante Que eu quero abordar Junto com vocês aqui Ela diz que Não se deve Deve se dirigir O hóspede Pessoas deixando De louvar a Deus Para louvar a homem Para paparicar homem E veja o que essa Senhora está falando Ela afirma que É Hinos Dirigidos Canções dirigidas A orixás Jamais devem se dirigir Certo Para pessoas Para crianças Para outras pessoas Olha que interessante Né pessoal Agora Você vê Né Que a música Não tem nada a ver Certo Com os orixás Cada um com as suas Religiões Mas eu quero me dirigir Aqui Certo A A A os evangélicos Se a gente É cidadão do céu A gente deve andar Como cidadão do céu A gente deve louvar Como cidadãos do céu Por isso que eu não sou a favor A cantarem Outras músicas seculares Eu sou a favor apenas De evangélicos Cantarem Hinos que enaltecem Engrandecem o Senhor Hinos De expiração divinas Eu não quero dizer aqui Para você deixar de ouvir A música O menino de vó Vai deixar a vó Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo aqui Para vocês deixar Parar de ouvir Qualquer tipo de música secular Certo Essa é a realidade O espírito está pronto Mas a carne é fraca Sabemos que tem muitos hinos Muitas músicas Seculares lindas Maravilosas Que não debriam Certo Que dá vontade De ouvir Eu sou o ser humano Eu sei o que é isso também Mas olha o que é o evangelho Negar-se mesmo Negar-se mesmo Negar-se mesmo Se o teu corpo Se o teu pensamento Está querendo ouvir Uma música do mundo Uma música internacional Né Você vai ter que negar Está entendendo? Está entendendo? O que eu estou dizendo a vocês? Para seguir a Cristo A porta é estreita Meus amados irmãos Então está aqui Certo? A música não tem nada a ver Com a Ubanda A senhora afirmou aí Não tem nada a ver Certo? Mas a minha opinião é essa E essa é sata Crente Cidadão do céu Deve andar como cidadão do céu Então os hinos Devem ser do céu Amém? Meus amados irmãos Deixem a tua opinião Nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deu like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Se hoje você pudesse fazer Uma renda extra De uns 300 reais Ou 500 Ou até mesmo mil reais Te ajudaria? Eu sei que te ajudaria Afinal é sempre bom Quando a gente consegue Ganhar um dinheirinho a mais Olha só Esses são os resultados Das pessoas Que confiaram no meu trabalho E colocaram em prática Aquilo que eu ensinei para eles Eles estão ganhando De mil a três mil reais Todos os meses E é isso que eu vou te ajudar Você só precisa ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutinhos Os livros do seu dia Que você pode começar Hoje mesmo E para você começar hoje Você só precisa fazer Uma única coisa Clicar no primeiro link Do comentário fixado Me chamar no meu WhatsApp Lá no WhatsApp Eu vou te explicar tudo Como funciona Para você ganhar uma renda extra E ainda por cima Eu vou te dar um mini curso Gratuito Com quatro aulinhas E nessas quatro aulas Você vai saber Tudo o que você precisa Para você começar hoje A ganhar uma renda extra E você pode ficar em paz Porque essa forma de ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Essa é verdadeiramente Uma oportunidade de ouro Para ajudar você Na sua situação financeira Deus abençoe Grandemente a sua vida Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama no WhatsApp Que eu estou te esperando Deus abençoe E se inscrever que você também E você pode aplicar E você podehooting a Ктоop